Fala galerinha, estamos de volta aqui e hoje pra falar de um tema que algumas pessoas tem muita dúvida, tá? Muita gente já sabe, mas não custa nada, tá sempre reprisando, que é aquela bendita sigla K.O.I.O.S. Toda vez que você vai fazer uma compra no Mercado Livre, no Ebay ou no Aliexpress, sempre tem lá o anúncio do produto, o nome do personagem, a linha e às vezes tem lá na frente K.O.I.O.S. O que é K.O. ou Q.O. seria mais ou menos dizer que o brinquedo é falso, ele não é feito pela detentora dos direitos daquele brinquedo e isso se aplica não só a Transformers, mas a qualquer brinquedo, Marvel, DC, God of War, Predador, Alien, qualquer um você sempre tem que estar atento ao anúncio e prestar muita atenção nas fotos, pedir sempre fotos do original porque às vezes o cara vai lá, posta uma foto da internet e na hora que chega na sua casa o negócio é falso então, K.O.I.O. quer dizer isso, quer dizer que é falso e K.O.I.O. mais OS, quer dizer que o toy, além de ser falso, ele é oversize OS quer dizer oversize, ele é maior que o toy original um exemplo de K.O.I.O. ruim, é o que eu posso dar é isso aqui eu tenho aqui, eu tenho aqui a Fracture, que é uma homenagem a Crasher, né, dos Golds e eu tenho aqui esse toy que eu customizei, tá, como o... Fugiu o nome agora, tá, legal pra que eu lembre e o que acontece, o plástico dele é muito inferior ao do original sabe, ele é muito fino, sem contar algumas mudanças na estrutura, né, os eixos da roda são mais estreitos as rodas são muito maiores, olha a diferença de uma pra outra é uma diferença muito grande o... 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 o que mais... o Aerofogio é diferente de um pro outro, tá vendo, ó, é muito grande tá, o Dragstrip, lembrei, aaaah... customizei o Dragstrip aqui e... você vê, a... a... a parte de trás aqui, ó, é bem diferente de um pro outro tá, aaaah... então assim, eu tenho... tenho até medo, às vezes, de tá transformando ele porque... por quando ele quebrar porque esse tipo de plástico, ele resseca muito fácil e acaba estragando, acaba quebrando tá, então esse aqui é um exemplo de K.O.I.O. ruim, tá ah, mas por que que você não reclama com o vendedor? porque o vendedor colocou lá que era fake, que era K.O. ah, eu não posso brigar com o cara eu comprei, eu quis comprar uma coisa falsa eu li lá no site que estava escrito K.O. beleza, eu vou comprar o errado foi quem? Eu ou o vendedor? lógico, fui eu, então eu não posso brigar com o vendedor posso ir lá querer negativar ele e falar ah, quero meu dinheiro de volta não, quem quis comprar fui eu eu vi as fotos ah, mas você foi enganado pelas fotos eu poderia ter perguntado poderia ter visto mais ah, comentados de quem já tinha comprado tá, então não fui atrás mas, tá aí, não pode reclamar Um bom exemplo de KO, Oversize e muito bom é esses aqui, eu não tenho Starscream, mas eu tenho Star Warp, então você vê a diferença de tamanho, tá, esse aqui é quase um Deluxe de hoje em dia, ele tem 12 centímetros de altura, tá, então assim, um Deluxe hoje em dia tem acho que 14, então pra você ver, é um tamanho muito bom e ele é muito bem acabado, tá, é algum detalhezinho ou outro de pintura mais fácil porque o original também às vezes vem com falha, o rosto é perfeito, olha isso, a escultura, muito bem feita, tá, transformação é igual e o plástico é muito bom, tá, o plástico dessas figuras são muito boas, ainda nessa linha eu tenho Power Glide, eu não tenho Power Glide original, mas tenho o Viper que é um Ritu do Power Glide, tá vendo, olha o tamanho, olha o rasbo, faz desse tamanho, tá, a gente vai comprar, a gente vai gostar, vai ficar contente, não, tem que fazer miurinho, já pensou, se todos fossem, se os originais fossem desse tamanho, não precisava comprar falso, não ia atrás, tem também aqui ó, infelizmente esse aqui não tem fake, não tem que eu fizer o Megatron, não sei porquê, mas tá aí ó, é igualzinho, estrutura, transformação, lógica, bom, eu não tenho os originais desses, mas eu tenho o Bumblebee, que ficou com um tamanho muito bom, ficou muito legal, tem o Cliffjumper também, que é o, né, fake, mas é difícil de achar, você só acha no site da Sir Toys, é muito caro, assim, o Toy não é caro, o Toy custa 10 dólares, 30 e, sei lá, 33 reais, 34, mas o envio, o flat da Sir Toys custa 29 dólares, é um absurdo, tá, então, é, é, não compensa, comprar, mas eu queria achar, já procurei na e aqui no Xbox, conversei com vários vendedores, eles não tem, infelizmente, é difícil deles acharem, e aqui o Optimus, tá, tem algumas falhazinhas de pintura, como já falei, mas isso até o original tem, eles não vem, eles não vem com símbolo das facções, por serem fakes, né, e, e, mas, é só colocar um adesivinho, que nem fiz no Bumblebee, que nem fiz no Power Glide, esse aqui, pessoal, é um pouquinho sobre, fake, sobre KO, né, uma noçãozinha de, e saber que, que você tá comprando, tá, sempre leio o anúncio, sempre vejo comentários de quem já comprou, eu mesmo, quando eu compro muita, como eu compro as coisas do Aliexpress, no Ebay, eu vou lá, eu qualifico o, 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 o vendedor, eu dou a minha opinião, eu falo sobre o Toy, eu posto foto, quando eu tenho, é mais no Aliexpress que deixa você postar foto, então, assim, procura sempre ver, procura dar, 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 dar uma olhada, tá, fique atento às siglas, KO, EOS, principalmente KO, tá, não, pra depois não reclamar, pra depois não falar que foi ludibriado, tá, tá escrito no anúncio, e, lembre-se, colecionar é cultura, nunca deixe de colecionar, pratique sempre o colecionismo, um abraço, e até o abraço. Música Música Música